A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito grande e tanto Nós temos de nós com isso, agradeço Aoi! 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 Aqui a nossa primeira vez, mais saudades! Tanto, com todos os homens, eu tenho mais uma vez E o iTunes é muito bem Nós estamos muito bem Nós temos de nós foguei Nós temos de nós Muito bem E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.